Focos para acreditar que isto há de passar, focos para te concentrares numa vida mais familiar, numa vida mais partilhada, num esforço individual de abdicação também e depois focos para conseguir ser produtivo na mesma. Ser um doente de risco exigiu que eu fosse verdadeiramente e responsavelmente confinado. Eu estava exposto a várias instituições de risco, a nível profissional e a nível pessoal também, e então era a minha medicação, era o confinamento. A par de me ter salvado, que era a única forma que eu tinha de me proteger, deu-me tempo para eu me dedicar à minha vida, para eu perceber a vida com outros modos, para eu fazer uma auto-reflexão e para eu me dedicar a um cem número de coisas que eu adoro com o tempo. Portanto, também teve um lado bem interessante. Minha mãe faleceu em Fevereiro e eu entrei em confinamento no início de Março. Portanto, o meu confinamento todo foi acerar a minha alma da morte da minha mãe. A memória que me fica deste confinamento, de 2020, de algo que nós estávamos todos longe de imaginar, era vivificar a minha mãe num cem número de coisas, acerando-me. A marca que para mim foi mais importante foi a minha operadora, a Ameo, porque foi extremamente generosa e quase quadriplicou o meu saldo e os meus dados de navegação. Eu estava muito tempo a entrar dos montes, isolado, e não temos Wi-Fi, portanto necessariamente temos que usar os dados. E necessariamente precisava de comunicar e ver as pessoas e ter os aniversários e tudo o que nós fizemos. E eles ajudaram-me a estar mais perto, que é algo bastante importante quando estamos frágeis. Então, a palavra que eu gostava que nos definisse neste próximo futuro fosse talvez a dedicação. E até na nossa responsabilidade agora, de usar máscara, fazermos distanciamento social, de sermos higiênicos nas nossas medidas do cotidiano, isso é dedicação para que o outro não adoeça por minha causa, para que eu não adoeça e para que isto cessar de vez. Portanto, para mim, o futuro tem de ser dedicado com dedicação. Portanto, para mim, o futuro tem de ser dedicado com dedicação. Portanto, para mim, o futuro tem de ser dedicado com dedicação.